Maraíza tenta dar fim à solteirice e faz confissão impressionante sobre flat recente Maraíza. Maraíza recebe cantada de homem desconhecido e confessa que ficou balançada. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para... Notícia. A solteirice de Maraíza sempre tem virado assunto e dessa vez foi a própria cantora que fez o relato. Um homem desconhecido abordou a famosa nas proximidades de um hotel e acabou deixando sua marca, nessa conquista. No próprio perfil do Twitter, a irmã de Mayara descreveu como era o rapaz e relatou que a chegada aumentou sua autoestima, ganhei a primeira cantada da noite. Acho que já posso me levantar e ir embora pro quarto com a autoestima lá em cima. Um rapaz novo, pele branca, cabelos pretos, com uma prancha e alguns pincéis na mão. Por fim, Maraíza detalhou como foi essa cantada, como reagiu na hora e como se sentiu após o flete, ele estava pintando os casais, também a mesa de senhoras risonhas e algumas cenas do restaurante. Perguntou se podia me desenhar no quadrinho, eu perguntei, ah. Você pinta? Ele respondeu, principalmente meninas bonitas como você. Fiquei sem fala. Confira, ganhei a primeira cantada da noite. Acho que já posso me levantar e ir embora pro quarto com a autoestima lá em cima. Um rapaz novo, pele branca, cabelos pretos, com uma prancha e alguns pincéis na mão, ele estava pintando os casais. Também a mesa de senhoras risonhas e algumas cenas do restaurante. Perguntou se podia me desenhar no quadrinho. Eu perguntei, ah. Você pinta? Ele respondeu. Principalmente meninas bonitas como você. Fiquei sem fala cara com zíper na boca cara pensativa maraíza passa cantada em Elon Musk em rede social. Tudo começou com Elon Musk aparecendo no Twitter para dizer que estava muito tempo sem sexo e que, por isso, não teve um caso com. Nicole Chanarra. Ex-mulher de Sergei Brin. Seu amigo e cofundador do Google. Clique aqui e aperte o botão Seguir para você ser o primeiro a receber as últimas informações sobre este assunto no seu celular. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha. Para. Fortaleceu o canal, vamos lá. Daí, a sertaneja provocou o bilionário. Lon não temos muitas coisas em comum, sabia? Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer. Mas com que jeito, né? Você tá sempre trabalhando e eu também. Difícil.